Vou andar, minha gente, vem depressa na estação pra ver o trem chegar É dia de festa e a cidade se enfrenta para ver o trem Quem é bravo fica muço, quem é triste se alegra E olha o trem, velho moço e criança, todo mundo vem correndo para ver o trem Gente que partiu pensando que iria em voltar e que voltou o trem E voltou contando histórias de uma terra tão distante e do mar Vem trazendo esperança para quem quer nessa terra se encontrar E o trem Gente se abraçando, gente viu a alegria que chegou Notou 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 Lute